Tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como está linda a minha suculenta, olha. Olha quantas hastes ela já está, né? Cinco hastes. Tudo linda. Eu já tirei, né? No outro vídeo eu mostrei que eu tirei, fiz muda com essas hastes. E dá pra fazer muda com essas folhinhas também que tem na haste. Muito fácil, tá bom? Mas vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui também, que eu adquiri ela agora, comprei ela. Lindinha, não sei o nome. Essa daqui, a orelha do Shrek, que eu queria muito também, mas queria tanto. Comprar uma mudinha maior, não consegui. Toda vez que eu ia, só tinha mudinha pequena e feia. Comprei pequenininha mesmo. Linda, né? E essa daqui, eu ganhei de presente. Também não sei o nome dela, não sei se é da mesma que eu já tenho. Né? Tá com a aguinha assim em cima, que ela tava na chuva. E aqui vem um filhotinho de uma outra aqui do lado. Eu acho que é aquela paraguaense, mas não sei. Ainda não sei. Ó, mais uma. Acho que elas são da mesma. E essa lindona aqui, ó. Que também é um filhotinho. Mas olha, já está com uma haste floral enorme. Tá vendo? Tô gravando esse vídeo pra vocês, porque eu vou tirar tudo. Essas folhinhas. E vou fazer mudinha com ela. Porque eu acredito que essa daqui, ela não pega de folha. Mas quando... Eu já até coloquei uma ali pra ver, ó. Duas tem duas. Só pra ver se vai enraizar, se não enraizar. Essas daqui, pequenininha. Quanto menor, é mais fácil pra ela enraizar. Então, tô mostrando minhas novas queridinhas. Essas são todas bebês. Acabei de ganhar. Eu presenteei, na verdade, né? Na vizinha minha que vai... O casamento dela vai ser suculentas, né? Os mimos do casamento, as lembrancinhas. Eu levei umas mudas pra ela. A Mayara. E aí, a mãe dela me deu essa aqui. Muito linda, né? Essa. Ela me deu essa. Essa. Ela me deu um monte, gente. Eu vim embora com uma tapoia cheia. Fiquei super feliz. E agradecida, né? Eu nunca vendi uma suculenta pra ninguém. Eu já dei pra mais de 70 pessoas. E Deus tá só me abençoando. Eu tenho tantas, ó. Olha minhas folhinhas. Essa aqui também. Eu já coloquei o vídeo pra elas de quando eu plantei, ó. Aqui tem várias. Né? Tem Black Prince. Tem várias. É tudo filhotinho, ó. Que é um berçário. Essa aqui, ó. Lembra quando eu tirei a multinha dela? Tava quase morta. Ainda tá lá. Morreu ainda não. Ó. Essa aqui, ó. Tá molhada assim, que eu acabei de tirar aqui do muro da varanda. Tá chovendo. Mas tudo que tá aqui pegou. Tudo, tudo, tudo. Lindo, né? Tem vários berçários. Que eu fui fazendo mudinho e dando pra todo mundo. Todo, todo, todo lugarzinho eu faço um berçário. Então, se você gostou das minhas bebezinhas, meus novos mimos, curte aí. Compartilha o vídeo. Que eu vou tá já mostrando. Eu vou replantar todas elas. E o dia que eu replantar, eu vou tá mostrando pra vocês porque eu vou fazer um terrário muito bonito com elas. Tá bom? Então, fica aí que me acho floral da menor suculenta que eu já vi na vida da flor. Olha que linda. Gente, ela fica enorme. Vocês tão vendo que ela tá num copinho de café, ó. E não é muito grande, não. Não é café, não. É um copinho de água, né? Tá grandinho. Tem um copo de café ali pra comparar, mas se eu dar um pausa, eu vou pegar o copinho. Aqui, ó. Esse é o copinho de café. Olha perto, olha. São quase um pouquinho menor. Não é aquele copo muito grande. Você vê. E ela tá aqui, ó. Lindona. Dentro de um copinho. E eu já vi que essa aqui fica enorme. Não sei o nome dela, mas quando eu for gravar o vídeo, eu vou procurar no YouTube e eu vou postar pra vocês. Aí, eu vou gravar o vídeo quando ela já tiver com as florzinhas todas abertas. Porque a maioria das suculenta que eu tenho, as flores é amarela, né? Tem no vídeo anterior, aquele monte de flor, deu muita flor amarela. E essa aqui é rosa. É linda. Linda, linda, linda. Então, beijo. Até o próximo vídeo. Curta, compartilha aí. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito.